Olá, sejam bem-vindos de volta ao Espaço Nulo, e no vídeo de hoje a construção alternativa do set LEGO Star Wars 75152 Hover Tank de Assalto Imperial. Essa construção alternativa foi inspirada no modelo construído pelo canal Prick Bros UK. Se eu conseguir, eu vou colocar o link deles aqui embaixo pra você assistir o vídeo original. Porém, meu irmão na hora de construir ele fez algumas modificações e personalizou a sua própria maneira. A grande maioria das peças utilizadas nessa construção são as peças que já vem no set. E as que não fazerem parte dele, eu vou indicar enquanto estou gravando esse vídeo. Mas antes de mais nada, já vai encaixando seu like aqui embaixo. Em relação ao Hover Tank original, a frente desse aqui ficou muito mais sólida e muito mais com cara de um tanque de guerra mesmo. A cabine dele agora, ao invés de ter espaço para dois pilotos, pode ser operada apenas por um piloto. Porém, o design original da construção foi mantido, ou seja, é possível colocar e tirar um minifigure sem dificuldade alguma. Aqui em cima, agora ao invés de termos um espaço para carga, como no modelo original, temos uma escotilha onde você pode colocar soldados ou suprimentos aqui dentro. As armas do tanque agora são esses dois canhões laterais, um de cada lado, com uma movimentação de aproximadamente 180 graus. Aqueles mísseis que o canhão disparava ainda continuam fazendo parte da construção e continuam sendo bem escondidinhos, sendo aqui embaixo da asa. Para ativá-los, basta apenas ativar o mecanismo aqui atrás. Na parte de baixo do tanque, esse plate aqui não faz parte da construção, sem ela, ela ficaria desse jeito. Mas caso você não tenha esse plate e você gostou desse modelo, você consegue construir ele colocando outros plates no lugar. A carga do set foi desmontada para acrescentar alguns detalhes em laranja no tanque, para dar um pouco mais de cor a ele. Aqui atrás estão os dois motores que fazem ele andar. E a propósito, aqui do lado, essa peça preta aqui do canhão, ela não vem no set. Meu irmão colocou apenas para dar uma incrementada nas armas. Se colocarmos os tanques lado a lado, sendo da direita o modelo original e o da esquerda o mod, nós podemos ver o quão diferente ambos os tanques ficaram. E por fim, para proteger os soldados que saírem por essa escotilha, meu irmão montou uma pequena barricadinha aqui em cima que você pode colocar no tanque para proteger eles. Ou até mesmo utilizar como proteção de um soldado disparando aqui em cima. Referente aos minifigures, nenhum deles teve nenhuma modificação. Apenas a arma do Shirutsu Himui, que meu irmão decidiu tirar a pontinha marrom que ficava na frente dele. Mas fora isso, todos os minifigures continuam idênticos. De modo geral, esse mod é bem bacana, ele conserva as funcionalidades do modelo original do tanque. E se você não curtiu tanto a construção original ou se você preferiu essa, certamente vale a pena você tentar construir. E assim como o original, se você tiver outros Spawn Troopers ou outros pilotos, você pode misturar para poder deixar ele em disposição, para brincar e criar um cenáriozinho bacana. E a propósito, se você quiser ver o review desse set, construído o segundo manual, é só você clicar no card aqui em cima para dar uma conferida. E galera, se vocês assistiram esse vídeo até aqui e ainda não deixou o seu like, por favor, encaixe o seu like aí embaixo, que isso ajuda muito o canal. E por favor, se inscreva no canal, saem vídeos de LEGO toda semana. Não esqueça de compartilhar aqui nos comentários o que você achou desse mod. Compartilhe esse vídeo com seu amigo socialista LEGO. Valeu e até a próxima! Tchau, tchau!